Música Meu nome é Henrique Renner e hoje é 9 de maio. Nossa pedra preciosa hoje se chama estar no lugar certo, na hora certa. Esta é uma das chaves para o sucesso, estar no lugar certo, na hora certa. Bem, como você fica no lugar certo, na hora certa? Temos que ser guiados pelo Espírito. Nossa passagem hoje fica em Romanos 8,14 que diz Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra guiados é a palavra água, que descreve um fazendeiro que guia um animal com uma corda. Ele dá um tranco na corda, puxa o animal e o animal não resiste. O animal o segue fielmente. Esta é a palavra guiado, usada em Romanos 8,14. O que nos diz que se queremos estar no lugar certo, na hora certa, devemos deixar o Espírito Santo nos guiar, devemos estar sensíveis aos puxões dele em nosso coração e fielmente segui-lo sem resistir. Isso é o que significa ser guiado. E se você é guiado pelo Espírito, você sempre acaba no lugar certo, na hora certa. É nisso que eu quero que você pense hoje. Música Música Legenda Adriana Zanotto